Fala pessoal beleza é isso aí galera bom ter vocês por aqui cara obrigado demais vocês que estão se inscrevendo no canal nossa vocês são incríveis tá ajudando demais vocês não tem noção muito muito obrigado mesmo é o seguinte é a gente tá trazendo pra vocês hoje aqui é na realidade já tinha trago essa ferramenta aqui só que nós não tínhamos é esplanado mais sobre ela e hoje a gente vai tá fazendo isso vai tá mostrando como baixar como instalar e algumas curiosidades é que o pessoal que a gente conhece é está tendo nós estamos falando do esforzando a gente já tinha deixado esse vídeo aqui falando exatamente sobre as alternativas sobre o o contact né e nessas dessas alternativas a gente tinha trouxe duas ferramentas para para vocês nesse vídeo aqui é no caso a gente entrado o um de uma dessas alternativas era esforzando né e a outra alternativa você quiser saber dá olhadinha no vídeo que vocês vão descobrir mas são duas ferramentas incríveis é o que são essas ferramentas elas são um players do formato s f2 ou seja sal de fonte 2 é o que o sal de fonte seria tipo uma amostragem de de ritmos aliás de timbres como se fosse uma livraria do contact né são uma espécie de de amostragem é uma espécie era uma espécie não é uma espécie de de amostragem de timbre no caso a amostragem de piano guitarra qualquer instrumento efeitos é sonora enfim então nesse vídeo aqui a gente traz é essas duas ferramentas inclusive uma livraria muito interessante de s de sal de fonte 2 para você poder baixar ou seja para você que não quer ficar refém só do do contact que é uma alternativa o s f2 é no caso é é uma alternativa e entre os players de do s f2 tem um esforzando você vai gostar muito dessas duas ferramentas a gente prefere trabalhar com uma a gente prefere trabalhar com a outra eu particularmente gosto das duas a no nesse vídeo aqui mesmo eu falo qual que eu uso mais é mas tem um pessoal que gosta de outras da outra ferramenta também mas são as ferramentas incríveis vocês vão gostar demais beleza é dito isso a gente vai tá hoje aprofundando mais fazendo um tutorial como vocês já estão acostumados aqui no nosso canal é muitas vezes tem gente que fica meio grilado que se vocês olharem os nossos vídeos do nosso canal olha nós não temos nenhum vídeo pequeno geralmente os nossos vídeos são bastante grandes né é de 20 minutos para cima porque porque eu gosto de explicar as coisas direitinho que é muito ruim cara você pega um vídeo que a pessoa mostra alguma coisa muito rápida você pega aquilo ali mas fica muita coisa para trás entendeu e você é às vezes alguma informação importante que você precisava que vai fazer diferença lá na frente você fica sem ela então é eu gosto de fazer a coisa no passo a passo entendeu na forma de tutorial para que a pessoa quando for pegar e fazer ela pode replicar os mesmos passos que eu faço aqui e ela vai ter o mesmo resultado ou seja todos os timbres que a gente trouxe aqui todos os programas que a gente trouxe aqui no canal é vocês viram que são timbres excelentes Deus são programas excelentes a gente não traz coisa que que para você poder ah não eu tenho apenas mais um programa entendeu tem mais um timbre não são timbres que realmente faz diferença esses timbres mesmo sf2 a cara dá para você fazer um show com eles dá para você tocar na igreja dá para você fazer gravação então você tem é um home studio é você consegue produzir com esses timbres entendeu é a mesma forma os times que a gente trouxe para o contact player entre outros a gente traz sempre tem um carinho de trazer para vocês uma coisa boa ah isso tudo que a gente faz aqui a gente faz passo a passo para né não é para poder ficar ganhando tempo porque para o youtube interessa você entregar logo a mensagem e pronto terminar mas para a gente aqui não é interessante você passar logo a informação é principal e fica muita coisa faltando é então a gente gostaria que vocês tenham paciência com a gente que a gente gosta de trazer a coisa é uma forma mais recheada mais completa mais bonitinha entendeu e agora se vocês quiserem que a gente faça também alguns vídeos mais rápidos deixa nos comentários aí que a gente faz um outro formato também para a galera que gosta de né faça algum vídeo mais rápido mas infelizmente não vai conseguir tá entregando toda a informação beleza dito isso vamos para o nosso passo a passo normal que a gente faz sempre aqui vamos abrir o google como a gente sempre faz e aqui no google a gente vai estar procurando o esforzando eu tinha mania de chamar de esforzando não sei porquê mas é esforzando chegando aqui você vai entrar nesse site aqui ó o site da blog não entra se você é entre outro local se você olhar tem muitos sites aí que tem um umas versões do esforzando entendeu se você procurar você vai ver que tem muita coisa dele por aí mas você vai entrar no site da blog que é no caso a empresa que faz o esforzando você vai clicar vai abrir aqui aqui você pode estar lendo mais sobre o programa ver o que que ele faz se você não sabe você pode estar traduzindo no caso aqui o vivaldi só você clicar aqui em cima e vai traduzir a página inteira tá vendo se for o chrome você pode clicar com o botão direito e clicar em traduzir entendeu traduzir a página e vai estar traduzindo para você também você pode estar lendo tem esse vídeo aqui mostrando do que o programa é capaz o que ele faz o que ele não faz entendeu e é isso aí feito isso aqui no site da blog você vai clicar aqui nessa aba aqui ó downloads feito isso você não vai abrir baixar qualquer coisa aqui não entendeu segue o passo a passo direitinho que vai dar tudo certo você vai rolar para baixo e caçar o esforzando certo esses outros programas que você está vendo aqui são todos programas da prog entendeu são programas excelentes mas eles não são grátis entendeu eles são pagos é muitos aqui são pagos é muitos deles as extensões são pagas entendeu então é você vai rodando aqui para baixo até chegar nessa aba aqui ó esforçando chegou nessa aba você vai estar clique se você tem windows você vai clicar aqui se você tem um mac os aqui ok no nosso caso vamos estar clicando aqui em windows vai clicar aqui e vai clicar em salvar feito isso para que você clicar é para salvar e vai baixar para você uma uma cópia do programa entendeu só clicar clicar em salvar vai começar a baixar aqui tá vendo ele é muito pequeno o programa pouco mais de 14 mega mas é muito poderoso ele baixou vai ficar desse jeito aqui ó tá vendo se você olhar aqui eu tenho ele duas vezes que eu já baixei duas vezes né vamos escolher essa versão aqui você vai baixar essa versão aqui também vai vir desse jeito aqui ok feito isso você vai fazer a instalação normal como se faz em qualquer outro programa do windows você vai dar dois cliques em cima dele entendeu autorizar se você quer é a versão em outras línguas tá vendo mas eu gosto de deixar aqui em inglês mesmo vai clicar em ok aceitar os termos vai dar next next aqui vai estar mostrando para você onde é que vai estar instalando o programa tá vendo então o que que acontece você quiser estar instalando em outro hd em outro local é nesse momento aqui que você vai estar dizendo para o programa é só você clicar aqui em browse e mostrar onde é que você quer instalar no meu caso deixar instalado aqui mesmo você vai dar next aqui ele está dizendo que já tem um esforzando existente lá tá vendo porque eu já instalei ele já no nosso no seu caso aqui não vai aparecer essa mensagem é só você dar next 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 e ele vai estar finalizando terminou a instalação ele vai aparecer para você aqui na tela principal desse jeito aqui blog esforzando x64 beleza o que que você vai fazer você não vai abrir ele agora você vai voltar lá no site de novo na na mesma aba aqui ó que você entrou no site da blog na aba downloads você vai rolar de novo lá para baixo se você tiver deixado aberto lá no local você pode deixar se você deixou aqui é simplesmente você voltar aqui ó vai estar baixando esse esse banco de sons aqui ó do esforzando cara baixa porque tem muita coisa boa aqui entendeu é o nosso caso aqui você vai estar simplesmente escolhendo se o seu sistema é mac ou windows entendeu você vai clicar em baixar é tá vendo é um banco com mais de 170 megas é você vai clicar em salvar e vai tá abaixando entendeu quando ele terminar de baixar ele vai ficar vai criar um atalho desse jeito aqui um área em guinei free sound volume 1 tá vendo aqui desse jeito então você terminou de instalar o esforzando você vai instalar essa esse banco de sons aqui é se você acha a abrir o esforzando a gente vai chegar lá vou mostrar pra vocês a gente dá dois cliques aqui entendeu vai dizer sim entendeu ele vai abrir aqui você vai dar next next e aqui vai estar dizendo pra vocês aonde vai estar instalando o banco de áudio tá vendo tá vendo se você olhar é na mesma pasta da plug onde está instalado o esforzando então você vai dar next aqui ele tá dizendo que já existe esse banco de som lá tá vendo porque eu já instalei ele já pra você não vai aparecer isso simplesmente vai dar next 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 e pronto a instalação vai estar pronta feito isso é você já pode abrir os a você esforçando mas antes ligue o seu controlador ou seu teclado controlador e aí sim você e aí 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 e aí